Só em um desafio num parque, quem fica mais tempo pendurado e ganha prêmio? Nós vamos fazer isso agora aqui em Orlando, bora! Galera, será que o pai vai conseguir pelo menos o menor prêmio, que é ganhar um pintinho amarelinho? Patinho, eu acho que é. Vamos lá, vamos lá, 10 dólares, vem comigo. Não faz força ainda. Não faz força ainda. Hang on, here we go. Hold on until the timer runs out and win big. 15 segundos. 30 segundos. Vai, puxa, ele não choca. Eu vou choca, não. Oh, man. Eu acho que você ganhou naquela época. Better luck next time. Por 15 segundos a gente não ganhou um patinho.